O que é que é horrorosa? Você Horrorosa é tu! Te fuder Te fuder É vídeo, não é foto Pega aí e filma o que o Dona é nisso Que nóis E o que o Dona é nisso também Que Dona é isso Oi, Alexandre, pega Alexandre Ai, que cabelo Tô ficando assim Ai, que cabelo